Música Já aconteceu comigo no Rio de Janeiro Eu descendo do ônibus pra pegar o metrô Veio um meriante Me segurou pelo braço E puxou o meu cordão Se eu soubesse nessa época Essa técnica utilizada Eu com certeza não teria me machucado Porque depois eu fiquei com o braço todo roxo Vamos lá Vamos ao detalhe da técnica De uma forma bem simples Ao agressor segurar o braço O antebraço O braço vai pegar uma massa maior Segurar o antebraço Vai fazer a mesma coisa Que na defesa do joinha Lembra do joinha? A gente vai fazer a mesma coisa Só que levantando pra dentro Pra dentro Dentro do rosto Mão de garra Detalhe, o uso da técnica Eu não vou fazer dois dedos Eu vou fazer com a mão inteira Cheia Vou vir com a mão cheia A probabilidade de entrar a massa aqui E acertar é muito maior Então eu vou pegar o peixe O olho E explodir a cabeça pra trás Empurrar a cabeça pra trás Então quando ela me pegar Ó Joinha Mão pro alto Como se fosse fazer uma rendição Ó Uma rendição Dedo no olho Ó Dedo no olho em formato de garra Dedo no olho Mexica Mexica Empurra E fogo Fogo Querido no olho em mim Eu fico E olha ativa Queira querido no olho em mim Olha ativa Eu falei Mão